Oi gente! Essa voa alta! Essa voa alta! Essa voa alta! Essa voa alta! Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver com a básica! Ai! Eu não vou ver! Vai! Vai, ela vai! Ok... Vamos! Vamos lá, vamos lá! Ah! Ah, olha o que foi! E como eu temos aí, o que eu tenho? Olha eu que maravilha. Vamos lá. 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 Vamos lá.